Você é essa pessoa? Sorte sua, adoro um desafio Caramba, você é boa! Bom, nosso encontro terminou É o Teio na cena, né, bebê? Quer me encabular? Quer me seguir o RDF? E máscara nubi Saudade da diabinha que tem cara de santinha Mas na cama ela é putinha, sem tá fazendo deboche Tô gamado nela, que caga dela, me foda Eu te boto no suado, te chamando safada Na tua bunda, dona e tapas de foco, minha blada Eu vou deixar vermelhada Tua cura tá doada, tá rara Dancei no baile a noite inteira Eu já tô dançoada O calor comendo, sol comendo, sol comendo, sol comendo, solto Agora eu vou dançar, 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 dançar Bom, nosso encontro terminou Espera, volta, relaxa, ainda não acabou Tô tirando o pai, tô tirando o pai Eu vou dançar, 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 dançar Eu vou bater, vou agredir Eu vou bater, vou agredir Eu vou bater, vou agredir Por isso que ela tem uma mulher, gosta de apoiar Em cima da cara Tira, tirando o pai, tirando o pai Eu vou dançar, 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 dançar Eu vou bater, vou agredir Por isso que ela tem uma mulher, gosta de apoiar Em cima da cara Mas, 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 mas Máscara no beat Que demais E aí, combado de Zé Polvin É a fluxo produtora passando, hein? Pode usar de referência, só não vai copiar Saudadei da diabinha que tem cara de santinha Mas na cama ela é putinha, senta fazendo deboche Tô gamado nela, que caga dela me foda Eu te boto no suado, eu te chamando de safada Na tua bunda, dou nem tapar de foco minha plaza Eu vou deixar vermelhada Tua bunda tá doada, carrada Dansei no baile a noite inteira Eu já tô toda dançoada O calor comendo, o sol comendo, o sol comendo, solto Agora eu vou dançar, 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 dançar Bom, nosso encontro terminou Espera, volta, relaxa Ainda não acabou Tira, tirando o pai, tirando o pai, tirando o pai Eu vou bater, vou agredir Eu vou bater, vou agredir Por isso que ela tem uma mulher, gosta de apoiar Em cima da casa Tira, tirando o pai, tirando o pai Eu vou bater, vou agredir Por isso que ela tem uma mulher, gosta de apoiar Em cima da casa Pás-pás-pás-pás-páscara no beat Que demais E aí, com o bado de Zé Polvin É a fluxo produtora passando, hein? Pode usar de referência, só não vai copiar 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 Copiar